olha aí pessoal, arranjei aqui a chapa para fazer a parte de cima da capotinha achei esse material lá, ele é bem fino, vai ficar leve, acho que é 28 essa chapa aí o cara dava por 20, só aquele pedacinho, um metro tamanho que eu queria e dava por 30 com essa outra parte aqui, que era emendado aqui, separei agora aqui faltando só aquele pedaço, ai eu, não, assim eu vou ler a raiva ao completo, aqui fica fazer alguma outra coisa o que ler a raiva eu apaguei nesse pedaço de chapa, é legal que ela tem umas marquinhas então vai dar uma resistência já para não ficar vibrando muito, e por outro lado ela era isopor, ela era pregada no olha gente, aí o que eu vou fazer, eu não vou nem tirar isso, eu vou só pintar por cima disso aqui mesmo eu acho que aguenta, a não ser que isopor desmanja com a tinta, eu acho que o isopor desmanja, acho que não dá certo não tem que tirar mesmo, eu acho que o dissolvente da tinta desmancha o isopor, eu acho né mas se não desmanchar, eu pinto assim mesmo, que fica, para tirar ruído né agora é só esquadrar certinho o tamanho que eu quero, tentar virar sem machucar muito eu fui cortar aqui, ainda deu uma errada mole, mas só que está sobrando, ela vai dar bem aqui mesmo o todo que eu quero, eu cortei todo maior, porque eu vou esquadrar certinho, cortei com a tesoura mesmo agora mas aqui eu já vou cortar com a lixadeira, porque a tesoura machuca um pouco olha aí pessoal, estou modelando aqui o Ted, vai ficar no jeito, vai ficar bacana, gostando aqui do jeito que vai ficar é aqui pessoal, eu vou, eu tenho a opção de botar com arrebito, com parafuso e com solda, aí eu estou pensando em botar com solda eu tenho oxigênio, aí eu acho que eu vou pontear ele com oxigênio aqui, até porque eu vou ter que soldar aqui né os beralzinhos lá de pra cá os beralzinhos lá de pra cá já vi que branco vai ficar bonito, já gostei da combinação aí aí está bom, ainda está legal aí aqui está no pretinho está no jeito estou só olhando aqui, ainda falta eu botar reforço, não posso botar ele aqui agora acho que eu vou fechar aqui embaixo, vou colocar pra efez vai ficar um localzinho aqui para botar alguma coisa gostei porque o fran dele tem uns vinquinhos, então ele já vai ficar durinho já rapei pessoal, o negócio de isoporco, ficou só a cola a cola eu já não vou tirar, eu vou dar a batida de pedra aqui de baixo e depois pinto aqui para ficar, aí como ele é olha, ele é cheio um risquinho, um negocinho os frisos, já vai se vibrar vai evitar dele vibrar está bem durinho aí, não está nem soldado, quando ele é todo presinho vai ficar na medida vai ficar bacana mesmo olha aí pessoal, como é que está ficando aí o teto do bicho aí deu uma adiantada boa aqui, mas acabou esse meu carbureto vai ficar para amanhã agora vou botar pontinho mais junto um pouquinho gostei do formato aí ficou bem bacaninha em cima eu achei bonito devido a essas ondas que o material tinha, ficou bacana dá uma rigidez estou bem ritozinho está vibrando ali que também dá falta terminar de pontear todinho acho que não vai bater muito não aqui é tudo presinho mesmo, porque eu vou dar a batida de pedra dentro dele por hoje está encerrado aqui acabou o meu carbureto eu trabalho com o carbureto aqui, com essa máquina aí acabou o que eu tinha aqui, que só era uma pedrinha vai botar o reforço que eu ia botar por dentro ao invés de botar aqui eu botei aí acho que aí não arranca para ninguém não acho que aqui eu vou botar uma chapa também fazer que nem o carro braço fez aí quem sabe que precisa botar alguma coisa mas só que se você botar tem que fazer uma portinha que acho que não vai cair né Tô fazendo som mano